Vamos iniciar este período de louvor, enquanto os irmãos retiram a mesa aqui, vamos todos cantando, oi som, oi, 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 som, alô, som, um, dois, três, oi, um, dois, três, oi, som, 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 alô, nós vamos, está avisando aqui que o lugar reservado para os pastores, para aqueles que participaram do companheirismo de jovens, liberem os lugares aí aos pastores. Até as 18h30 vai ter os bancos marcados, após as 18h30 o diácono está dizendo que vai ser retirado as bíblias que estarão marcando. As irmãs Ana Carolina e Ana Beatriz já podem vir à frente, nós apenas vamos cantar um coro com a igreja, aqui enquanto os diáconos terminam o serviço Agradeço ao meu Salvador, de todo o meu coração, por ter me tirado do mundo, das trevas e da perdição. Antes eu era perdido, vagabla sem ter direção. Hoje eu fico contente, porque sou um crente, achei salvação. Hoje eu fico contente, porque sou um crente, achei salvação. Vamos todos, agradeço. Agradeço ao meu Salvador, de todo o meu coração, de todo o meu coração, por ter me tirado do mundo, das trevas e da perdição. Antes eu era perdido, vagabla sem ter direção. Hoje eu fico contente, porque sou um crente, achei salvação. Hoje eu fico contente, porque sou um crente, achei salvação. Amém. 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 Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus mal e salva e te abençoa dos altos céus. Por que te abates, oh minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores vindas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Por que te abates, oh minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe as irmãs Ana Carolina e Ana Beatriz. Agora com as irmãs Noemi e Júlia. Podem vir aqui para frente. E em seguida a irmã Neiva, já pode ficar assentada aqui à frente também. Irmã Neiva, se estiver aí. Irmãs Ana Luzia e Carla. E vamos ouvir agora as irmãs Noemi e Júlia. Consagração. Vocês são de qual cidade, irmãs? Qual cidade vocês são? Oi? Fala no microfone aqui. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Três Lagoas. E ela também? Três Lagoas. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Arpa Cristã 432. Consagração. Canta, irmãs. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre tu por mim Operar o teu amor A minha alma lava o Salvador No teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Que os meus pés somente vão Onde os santos possam ir Numa eterna canção Minha voz se faça ouvir A minha alma lava o Salvador No teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Seja o meu tempo já Consagrado em teu labor Que meus lábios Que meus lábios Jeová Falem só do teu amor A minha alma lava o Salvador No teu sangue puro carmesim No teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Ó Deus, o meu querer Faz o teu ó Salvador Hoje habita no meu ser Hoje habita no meu ser Enche-me do teu fervor A minha alma lava o Salvador No teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Ó recebe-me Senhor Quando venho me prostrar Aos teus pés, ó Salvador Hoje vem me consagrar A minha alma lava o Salvador No teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Tua para sempre sim Glória a Deus Então vamos ouvir Maneiva Cante Maneiva Cante Maneiva Cante Filho Por que estás assim Tão abatido? Lágrimas de angústias Lágrimas de angústias Lágrimas de angústias Lágrimas de angústias Lágrimas de dores Chorastes Filho Filho Eu sei que tua cruz está pesada Fere os ombros teus Pensas até mesmo em parar Hoje ouvi ajoelhado Clamando e suplicando-me Perdão Tua oração Já ouvi Tuas lágrimas colhi Por isso estou aqui Sou o mesmo Deus Que esteve com Moisés Como fui com Daniel Serei contigo Se na fornalha entrares Contigo estarei Sou amigo mais real Sou o teu Deus Se na fornalha entrares Deus Filho Tenho visto o teu semblante Descaído E a luz dos olhos teus Não vejo mais brilhar Filho Saibas que tua vida Estás em minhas mãos E sempre Sempre te darei Minha proteção Mesmo se vier A escuridão Estarei aqui Para te guiar Se no vale Se no vale tens Que passar Ao teu lado Vou estar Nunca vou te abandonar Sou o meu Deus Sou o mesmo Deus Que esteve com Moisés Como fui com Daniel Serei contigo Se na fornalha entrares Contigo estarei Sou o amigo mais real Sou o teu Deus Teu Deus Teu Deus Aleluia 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 Glória a Deus Irmã Neiva Eu imaginei a irmã cantando o hino Deus enviou Seu filho amado Só a primeira estrofa e o coro Dele aí Essa mesma nota Para ela dá certo Isso Cante junto com ela Cante junto Cante junto Deus enviou Seu filho amado Pra me salvar E perdoar E perdoar Na cruz Por teus pecados Mas ressurgiu E vivo Por O Pai Está Porque ele Posso crer Tua manhã Porque ele tempo Demorava Demorava Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De Deus Jesus Que vivo está Graças a Deus, vamos dizer graças a Deus Porque Ele vive Deus abençoe, irmã Neiva Este amigo mais leal está vivo Irmãs Ana Luzia e Carla Agora vamos ouvi-las cantar o hino Vaso de Honra É letra e música da irmã Ana Luzia Irmã Neiva cantou o hino Com letra e música da irmã Ana Luzia Agora as irmãs vão cantar Vaso de Honra também Letra e música da irmã Ana Luzia Cantem, irmãs Olha para mim, Senhor Olha para mim, Senhor Venha me encher com o Teu Espírito E no novo vaso me transformar Olha para mim, Senhor Jesus Tu és o grande oleiro Venhas me modelar Podes me quebrar E refazer Um vaso de honra Eu desejo ser Cheio de unção E do Teu poder Hoje vim aqui Almejando Teu Tua presença Em meu ser Sei que é minha benção Vou levar O Senhor vai encher o vaso Até transbordar Olha para mim, Senhor Jesus Tu és o grande oleiro Vens me modelar Podes me quebrar Podes me quebrar E refazer Um vaso de honra Eu desejo ser Cheio de unção E do Teu poder Podes me quebrar Podes me quebrar Podes me quebrar E refazer E refazer Um vaso de honra Eu desejo ser Cheio de unção E do Teu poder Graças a Deus Deus nos abençoe Irmãs Ana, Luzia e Carla Cantar o hino Vaso de Honra Agora a irmã Elisane Elisane Ela vai cantar o hino Com letra e música Dela mesma Irmã Elisane Com o título A Vitória Vai Chegar E a irmã De qual cidade, irmã? Oi? Itá Itá é qual estado? Santa Catarina Itá, Santa Catarina Irmã, pegue o microfone vermelho Isso Isso Ela vai cantar o hino A Vitória Vai Chegar Cante, irmã Sei que ainda falta muito pra mudar Só não falta o desejo de melhorar Muitas vezes há espinho no caminho Mas não estou sozinho Deus vai me ajudar Pela graça venceremos a batalha O nosso Deus não falha Ele dá forças pra seguir Há momentos que é difícil suportar Com Jesus desejo estar Tua mão me guiará O Senhor jamais me esqueceu Ele ama os filhos Teus Ao seu lado quero estar Tu é luz que ilumina meu caminho A vitória vai chegar Deus dá forças pra vencer Pela graça venceremos a batalha O nosso Deus não falha O nosso Deus não falha Ele dá forças pra seguir Há momentos que é difícil suportar Com Jesus desejo estar Tua mão me guiará Tua mão me guiará Vamos dizer Vamos dizer Guia-me Senhor Guia-me Senhor Tua mão me guiará Tua mão me guiará Deus te abençoe Deus te abençoe Irmã Elisane Agora a irmã Eunice vai cantar o hino Passando está Da harpa cristã 490 Irmã Eunice Ela está aí Irmã Eunice Vamos ouvir cantar Irmão Pérez Já fique ali também De prontidão ali Pra nós ganharmos tempo Para que Ver se todos cantam Irmão Pérez Depois do Irmão Pérez Nós vamos ouvir mais Passando está Cante irmã Vem fadigado Coração Cristo está passando A Ele estende Tua mão No Seu amor confiando Passando está Passando está Oh amoroso Salvador Vem Tua a Ele Oh pecador Passa aqui Chama-me por Ti Vem oprimido Vem oprimido Passando a Ele Passando está Passando está Passando está Oh amoroso Salvador Oh amoroso Salvador Vem Tua a Ele Oh pecador Passa aqui Passa aqui Chama por Ti Vem oprimido Vem oh faminto De fardar Cristo está passando Passando o pão O pão da vida Salvador 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 Vem Tua a Ele Oh pecador Passa aqui Passa aqui Somente Deus Letra e música Do irmão Pérez Do próprio Nós vamos ouvir Vem lá de Ribeirão Preto São Paulo E em seguida A irmã Adriane Já fique pronta Ali para cantar Cante meu irmão É a igreja Não, não conhece Mas é facinho Ele é facinho É facinho Como que é o coro Só canta o coro É assim Só o coro Somente Deus Somente Deus Somente Deus Cuidará das nossas vidas Somente Deus Somente Deus Nos levará Para a terra prometida Aprenderam? É só uma vez para ensinar Canta irmão Aí no coro Todo mundo entra no coro Vamos lá Ó grande Deus Com sua mão poderosa Libertaste O teu povo de Israel Conduzindo-os Para a terra prometida Liderados Pelo teu servo Moisés Eram escravos No Egito Tão sofridos Somente Deus Dominados Dominados Pelas mãos Do tentador O Senhor Deu a eles Livramento Libertando O teu povo Por amor Somente Deus Somente Deus Somente Deus Cuidará das nossas vidas Somente Deus Somente Deus Somente Deus Nos levará para a terra prometida No deserto foram dias tão sofridos Que o povo veio até a murmurar Rejeitando o maná que Deus mandava Que era para eles sua fome saciar No deserto faltou pão e faltou água Mas não faltava o poder de Deus Jeová Suas vestes conservaram na jornada Seus sapatos não vieram a se estragar Somente Deus, somente Deus, somente Deus Cuidará das nossas vidas Somente Deus, somente Deus Somente Deus nos levará para a terra prometida E o povo continuou caminhando Até chegaram nas margens do rio Jordão Sendo guiados pelas mãos tão poderosas Do grande Deus, o autor da salvação Josué deu as ordens para o povo Atravessaram o famoso rio Jordão Então chegaram lá na terra da promessa Somente Deus, somente Deus Somente Deus, somente Deus Somente Deus cuidará das nossas vidas Somente Deus, somente Deus Somente Deus, somente Deus Somente Deus, somente Deus Somente Deus, somente Deus Somente Deus cuidará das nossas vidas Somente Deus, somente Deus Nos levará para a terra prometida Aleluia, vamos dizer, aleluia Glória a Deus, Deus te abençoe Irmão Pérez, somente Deus Um aviso para as crianças A irmã Adriana já pode vir aqui para frente, irmã Um aviso para as crianças que vão cantar no coral Então vocês já sabem quem são vocês Podem ir para a sala dos diáconos agora Que o irmão Candine está aguardando vocês lá As crianças que vão cantar no coral Irmã Adriana vem de qual cidade, irmã? Birigui Birigui, cidade no estado de São Paulo Ela vai cantar o hino do cantor cristão Número 578 Com o título Sonda-me, ó Deus Cante, irmã Sonda-me, ó Deus Pois vês, meu coração Prova, meu Pai Te peço em oração De todo o mal Liberta-me, Senhor Tão bem da transgressão Que oculta a fome Vem me limpar Dos viz pecados meus Conforme prometeste, ó meu bom Deus Faz-me arder E consumir de amor Pois quero Magnificat De Senhor Todo o meu ser Que já não chama o meu Quero gastá-lo No serviço Teu Minhas paixões Tu podes dominar Ó santo Deus Vem sempre Em mim Está Lá do alto céu O avivamento Vem A começar Passar em mim E indo além O Teu poder As bênçãos Teu favor Concede aos que são Teus Ó Pai de amor Glória ao Senhor Jesus Cristo Deus te abençoe Irmã Adriana Irmãos Ulisses e Paula Estão aí? Ulisses e Paula? Não estão? Então a irmã Larissa Larissa pode vir Ela vai cantar O hino Do salmos HS é o que? HS É salmos e hinos? Oi? HS Salmos e hinos Ela colocou o contrário É isso irmã É dos salmos e hinos? Salmos e hinos Salmos e hinos 577 Com tua mão Irmã Larissa É filha do pastor Rui Ricardo Cante irmã Com tua mão Segura bem a minha Pois eu tão frágil Sou ó Salvador Que não me atrevo Vou a dar nenhum só passo Sem teu amparo Meu Jesus Senhor Com tua mão Segura bem a minha Segura bem a minha E mais e mais unido a ti Jesus Ó traze-me Que nunca me desfies Que nunca me desfies Dente Senhor A minha vida em luz E se chegares E se chegares A beira deste rio Que tu por mim Quiseste atravessar Segura bem a minha Com tua mão Segura bem a minha E sobre a morte Tem de triunfar Tem de triunfar Onde eu goze Teu eterno amor Glória a Deus Deus te abençoe Irmã Larissa Irmãos Ulisses e Paula Chegaram, estão aí Vamos ouvi-los cantar Em seguida Nós teremos um clipe E o programa de rádio Mas podemos dar Já desde já Levantar as mãos E orar por eles Pedindo a saúde E a benção Para cada um Desses irmãos Que cantaram Saúde física E espiritual No nome de Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Jesus Amém Em seguida Depois desse hino Já começa O clipe Irmãos Ulisses e Paula Vão cantar O hino Com letra e música Do pastor Jedson Com o título Nova Jerusalém Canta irmãos Música 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 Estou Viajando por este caminho Cheio de espinhos Mas tenho que ir Eu vou Eu vou Deixando sozinho Todo inimigo Que neste caminho Me seguir Eu sei Que nesta carreira Estou sem barreiras Mas por todas elas Eu passarei Estou sentindo O aluniar Da luz divina Daquele lugar Cidade em que eu chegarei Cidade 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 Nova Jerusalém Tenho 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 saudade Tenho saudades Felicidades Eu terei em ti também Eu terei em ti Eu vou viajando por este caminho Cheio de espinhos, mas tenho que ir Eu vou Deixando sozinho todo o inimigo Que neste caminho me seguir Eu sei Que nesta carreira existem barreiras Mas por todas elas eu passarei Estou sentindo o alubiar Da luz divina daquele lugar Cidade em que eu chegarei Cidade Novas cheiras além Tenho saudades Das belezas que você tem Cidade Felicidades Felicidades Eu terei em ti também Cidade Cidade Nova Jerusalém Tenho Tenho saudades Tenho saudades Tenho saudades Felicidades 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 Eu terei em ti também Felicidades 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 Obrigado.